Olá, meus alunos, eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 34ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais na Internet. Nós estamos na parte do estudo da álgebra boleana. Nós vimos nas aulas anteriores a minimização por mapa de Carnot. Agora, vamos ver a minimização algébrica, que é até mais importante do que a minimização por mapa de Carnot. E a minimização algébrica é o único tipo de minimização que é aceito no contexto da matemática, nas aulas de matemática, nos congressos de matemática. Então, é o único tipo de minimização elegante que você use em, por exemplo, artigos científicos, artigos acadêmicos. Então, aqui está, vamos ver, depois você lê. Vamos ver aqui as propriedades algébricas que nós precisamos usar para poder efetuar a minimização algébrica. Vejamos aqui, a primeira propriedade, bastante intuitiva, e por que não dizer até mesmo autoexplicativa, seria a dupla inversão. Então, um não-não seria igual a sim. Mas isso só vale no contexto boleano, não vale em contextos de outras bases. Então, uma quantidade par de não-não é um sim. Agora, se você tem um não-não-não, um triplo não, isso seria apenas um não. Então, uma quantidade ímpar de não-não é um não. E uma não, aqui nós temos um exemplo lúdico, um exemplo do dia-a-dia. Abre aspas. Uma não-insensibilidade é igual a uma sensibilidade. Então, quando eu falo em não-insensibilidade, eu estou usando a dupla inversão, porque a palavra insensibilidade significa não-sensibilidade. Veja que tudo o que a gente vai ver aqui é aplicável no contexto da lógica, na lógica argumentativa. Terceira propriedade é a propriedade comutativa, bastante conhecida na aritmética decimal. O que diz a propriedade comutativa? Ela diz que você pode aplicar a comutação. O que é a comutação? Vejamos aqui, vamos assinarar. Cadê aqui o ponteiro do mouse? Estou usando o touchpad. Comutação significa uma mutação entre duas partes. A palavra co significa duas partes agindo aí, junto. Então, é você pegar as duas partes e uma troca de lugar com a outra. Seria quase uma permutação, mas a permutação se aplicaria em um outro contexto, não seria no contexto da lógica. Mas a comutação, sim, a comutação é aplicada no estudo da lógica, a lógica discursiva. Então, a comutação eu posso aplicar nos dois conectivos lógicos, que seria a adição lógica e a multiplicação lógica. Então, a or b é igual a b or a. Ou então, a end b é igual a b end a. Então, vejamos aqui alguns exemplos do dia a dia. Abre aspas. Isto daqui seriam os conceitos da aritmética decimal. Abre aspas. Dia ou noite é igual a noite ou dia. Fecha aspas. Abre aspas. Café com leite é igual a leite com café. Fecha aspas. Veja que aqui, na língua portuguesa, a palavra com, nesse contexto, age como sinônimo do conectivo lógico e. Então, seria café e leite é igual a leite e café. Apesar de que, no imaginário popular brasileiro, existe aí uma diferença. Porque, quando você fala em café com leite, significa que é mais café e menos leite. Você está colocando o leite no café. Agora, se você fala leite com café, aí você está falando o contrário. É mais leite e menos café. Então, você tem o copo de leite e você acrescenta um pouco de café. Terceira propriedade é a propriedade associativa. O que significa a palavra associativa? Ela vem de associação. E o que significa aqui associação? São os elementos que compõem o conectivo lógico, a conexão lógica. Como eu já falei em outra ocasião, no contexto da matemática, você só pode conectar duas variáveis. Você não poderia conectar três variáveis. Então, na matemática, nós usamos a propriedade associativa para associar mais de dois elementos. Esta propriedade, nós não usaremos aqui no nosso curso, mas ela é importante quando você faz um trabalho puramente matemático. Porque, como nós aqui estamos fazendo um estudo na área de engenharia, então, nós poderíamos usar conectivos lógicos de três ou mais entradas. Mas, no que diz respeito à matemática, isso não seria permitido. Então, os matemáticos precisariam usar a propriedade associativa. Vamos para a quarta propriedade. Vamos ver aqui. Que é a propriedade... Opa, que falta que faz o mouse aqui nesse negócio aqui. Distributiva. A palavra distributiva aqui, ela vem de distribuição. O que seria isso? Aqui, nessa primeira linha aqui, eu vou distribuir a variável A na expressão que tem depois, que seria o B mais C. Então, distribuindo A, eu fico... Então, A vezes... A, parênteses, B mais C, fecha parênteses, é igual a A vezes B, tudo junto, mais A vezes C, tudo junto. Então, nessa primeira linha, eu tenho a propriedade da distribuição da multiplicação sobre a adição. E na linha de baixo, eu tenho a outra distributiva, que é a distributiva da adição sobre a multiplicação. Então, A mais B vezes C é igual a A mais B, tudo vezes A mais C. Veja que na aritmética decimal, esta segunda linha, aliás, a segunda linha não funciona. Na verdade, na lógica ternária, quaternária, assim por diante, também não funciona. A única que funciona é a de cima. A de cima funciona na aritmética decimal, funciona na lógica ternária, quaternária, assim por diante. Então, a primeira é universal. Já a segunda não. A segunda só funciona para a lógica binária. E aqui também, essa primeira expressão aqui, nós encontramos exemplos do dia a dia. Por exemplo, imagine o seguinte aqui. Você fala o seguinte, para o almoço, que seria o A aqui, nós temos, aliás, almoço seria a variável de saída. Nós temos arroz, então o A seria arroz. Arroz com. O com. O com seria o nosso ente. O B seria feijão e o C seria lentilha. Então, seria feijão ou lentilha. Então, vamos repetir a frase. Para o almoço, nós temos arroz com feijão ou com lentilha. Aqui você precisa usar a palavra com, porque a palavra com em português significa que você está colocando os parênteses. Então, eu falo arroz com feijão ou com lentilha. Se você falar arroz com feijão ou lentilha, a pessoa poderia colocar os parênteses aqui na frente. Aí a lentilha estaria separada. E aqui, nós temos a explicitação deste raciocínio, que seria, para o almoço, nós temos arroz com feijão ou temos arroz com lentilha. Então, são as duas formas de expressar o mesmo pensamento. Mas, esta segunda forma aqui, eu pelo menos não encontrei nenhum exemplo lúdico. Se você encontrar, por favor, avise aí. Quinta propriedade. É a propriedade distributiva expandida, que é também muito útil. É a mesma propriedade, mas se trata de um atalho. Como seria? Eu vou distribuir um conjunto aqui, de variáveis. Então, aqui eu vou distribuir o A mais B no C mais D. Então, ficaria A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B vezes D. Então, por exemplo, imagine o seguinte, que você está falando do almoço. E você tem dois tipos de arroz. Seria o arroz branco e o arroz integral. E você tem aqui o feijão e a lentilha. Então, você fala no cardápio. Para o almoço, você pode escolher entre arroz branco ou arroz integral. E você pode escolher entre feijão ou lentilha. Qual seria a forma explícita de descrever isso? Seria dizendo que, para o almoço, você pode escolher entre arroz comum com feijão, ou arroz comum com lentilha, ou arroz integral com feijão, ou arroz integral com lentilha. Então, nós temos exemplos no nosso dia a dia de aplicação desse tipo de coisa. E você pode ter bem mais variáveis aqui. Aqui eu dei pelas duas, mas poderia ser mais. Já que no de baixo, nós não temos exemplos no dia a dia. E essa aqui de baixo, que é a distributividade da multiplicação sobre a adição, aliás, da adição sobre a multiplicação, só vale na lógica binária, na base binária. Agora, vamos para o exemplo 6, que seria o elemento idêntico, ou também chamado de idempotência, que é você operar a variável com ela mesma. Então, seria a mais a igual a a, ou então você diria que a vezes a é igual a a. Então, aqui, na lógica binária, não seria a mais a não são dois a. E a vezes a não são a ao quadrado. Tome-se cuidado, é tudo a. Seria você fazer ele e ele mesmo, ou então dizer ele ou ele mesmo. Por exemplo, muitos grupos religiosos evangélicos falam assim, a seguinte frase, abre aspas, com Cristo é vencer ou vencer, fecha aspas. Então, isso seria aqui a primeira frase. Agora, aqui é a segunda frase, que seria, por exemplo, numa reunião com a chefia da empresa, eles falam o seguinte, nessa reunião você tem duas opções, permanecer calado ou permanecer em silêncio, você escolhe. Então, seria também um caso desses aqui, você faz uma escolha, ou um ou outro, mas dá na mesma. É trocar seis por meia dúzia. Vamos seguir adiante aqui. Número sete. Elemento inverso. Depois que nós temos o elemento neutro, o elemento idêntico, o elemento inverso fica fácil. Então, seria aqui, a mais a barra e a vezes a barra. Essa propriedade também pode ser chamada de obtenção do dominante, ou obtenção do valor dominante. Então, na adição, quem domina é o 1, e na multiplicação, quem domina é o 0. Então, aqui nós fazemos uma inversão aqui, e aí, pela operação, você vê aí qual que vai predominar, o maior ou menor. É por isso que a adição também é chamada de operação de máximo, e a multiplicação é a operação de mínimo. Agora, vejamos aqui, o número oito, que é o elemento neutro. Seria a operação com o elemento indiferente, que não manda nada. Então, você anula esse elemento. Então, a mais zero é igual a a, e a vezes um é igual a a. Isso aqui também vale na aritmética decimal. E por que tem esse nome de neutro? A palavra neutro significa aquilo que não faz nada, que não reage, que não interfere. Seria como, por exemplo, nos games, os NPCs. Agora, o 9 aqui seria o elemento... Aliás, antes que eu me esqueça, na química, na engenharia química, a palavra neutro significa pH 7. Ou seja, ele não reage nem com ácido, nem com base. Ele seria um material inerte. Vejamos aqui agora, elemento nulo. Por que tem esse nome de nulo? Porque ele anula o resto. Ele tem o poder de nulidade. Então, a palavra dele se sobrepõe a todo o resto. Então, vejamos aqui. Nós temos a mais um é igual a um. E nós temos a vezes zero é igual a zero. Isso aqui também vale na aritmética decimal. Aqui seria também... Poderia chamar essa propriedade de operação com o indiferente. E aqui seria a operação com o dominante. O próximo teorema que nós temos aqui é o teorema de De Morgan. Nesta aula, nós não usaremos esse teorema aqui, mas ele é muito útil, ele é importante quando você quer converter uma análise de zeros em análise de uns ou vice-versa. E o mais bacana aqui deste teorema aqui é que ele mostra que a operação da adição lógica pode ser escrita em termos da operação de multiplicação lógica. E a operação da multiplicação lógica pode ser definida em termos da operação da adição lógica. Então, na verdade, você tem apenas uma operação. As demais podem ser obtidas em função da primeira. E é por isso, por exemplo, que em muitos circuitos digitais, o pessoal usa apenas um tipo de porta lógica. Vai usar a porta end ou vai usar a porta org. Porque a outra pode ser obtida a partir da primeira. E vamos agora criar aqui um documento novo para demonstrar a veracidade do teorema de De Morgan. Então, vamos colocar aqui a nossa operação. Vamos ver aqui a operação end. Então, vejamos aqui como é que seria. Vamos colocar aqui o mapa de Carnot, que dá para a operação end. Então, aqui eu tenho as entradas aqui. Vejamos, zero. Zero aqui. Zero, um aliás. E aqui em cima, vamos colocar aqui. Zero e um. São as variáveis de entrada. Agora, aqui vamos colocar a saída aqui no meio. Então, zero end, zero, zero. Zero end, um, zero. Vejamos aqui. Um end, zero, zero. E um end, um, um. Pronto. Vamos até colocar aqui em uma outra cor, que é para identificar a saída. Pronto. Está um mapa de Carnot bem simplista, bem minimalista, mas eu imagino que vocês já entenderam o que acontece aqui. Vamos dar um negrito aqui, para dar mais contraste aqui na imagem de vocês. Pronto. E vamos dar um zoom aqui, para que vocês enxerguem melhor, porque estou vendo aqui na telinha que está meio longe. Cadê o zoom aqui? Exibir. Eu peguei a lupa errada. O E, o E, o E, o E está acontecendo aqui, gente? Vamos colocar aqui, então, 400. Opa, o E, o E, o E não aceita. 400. Ah, está com defeito aqui no teclado. Pronto. Melhorou, né pessoal? Então, aqui está a operação end. Agora pessoal, vamos primeiramente inverter a saída Então vamos fazer aqui a cópia Essa tabela Vamos para baixo aqui E vamos inverter a saída Então isso daqui seria o barra end Agora vamos inverter as colunas aqui Então isso aqui seria o end do que? De B Opa, está difícil aqui, o teclado não está funcionando aqui E aliás, onde é que está aqui os parênteses? Achei aqui End de B e A, por exemplo Agora vamos inverter as variáveis Vamos trocar aqui Então agora aqui vai ser 1 E aqui vai ser 0 Aqui vai ser 1 E aqui vai ser 0 Nós já vimos que a saída só é 0 Quando as duas entradas ali seriam 1 Então aqui, ponho 1 aqui E aqui eu coloco 0 Isso daqui é o próprio mapa de Carnot da operação OR Então se eu ponho uma barra aqui Eu ponho uma barra aqui Isso daqui é o próprio OR D, B e D, A Pronto Então está comprovado que eu posso definir a operação OR a partir da operação IND E vice-versa Eu não vou fazer no outro sentido Então esse é o teorema de Morgan Vamos descer aqui Leiam todo esse texto aí Baixem a apostila Vamos lá Exemplo 1 Não está pegando na telinha de vocês aí Pronto Tem lá o mapa de Carnot Ali Então eu tenho aqui a forma canônica Que é o meu ponto de partida Aqui eu coloquei no formato Corrie Para ficar mais claro Onde estão aí os elementos da expressão algébrica Então eu vou partir da forma canônica Eu quero minimizar algebricamente O que eu vou fazer, pessoal? Olha só Aqui eu tenho C barra E aqui eu tenho C barra Aqui eu tenho B E aqui eu tenho B Então eu posso agrupar o C barra mais B Só que pena que o Office aqui não está me ajudando aqui Posso agrupar isso aqui em função de A e a barra Então está aqui Apliquei a distributiva aqui Na ordem inversa Mas continua sendo a distributiva Então ficou barra C mais B Vezes A Mais A vezes A barra Agora aqui eu tenho A multiplicação dos inversos aqui Então eu obtive o dominante que é o zero Dominante da multiplicação Só que a adição por zero é o elemento neutro Aqui Então eu posso Ficar só com C barra mais B Que é o que nós obtemos aqui visualmente Olha só É para ser zero O C vale 1 Então é C barra O B vale zero Então é B mesmo Então pronto É aquilo que nós fizemos no mapa de Carnot Então na verdade Se nós observamos a cronologia Do desenvolvimento da álgebra goleana Primeiramente os matemáticos desenvolveram Esse tipo de procedimento Que nós chamamos de Derivações do cálculo sintencial E observando isso daqui Aí então eles definiram o teorema da adjacência O teorema da adjacência Que aqui pode ser revelado por meio desse A Vezes A barra aqui É o que permite você aplicar Esta trilogia Distributiva, elemento inverso e elemento neutro Então o teorema da adjacência Nada mais é do que A junção desses três teoremas Nesse formato aqui Pronto Agora vamos prosseguir aqui O próximo é o produtor de maxi-termos 1 e 5 Está ali Então segue aqui o mesmo esboço Do anterior Mas aqui o que acontece pessoal É que O lado que é repetido Aqui está a minha direita No exercício anterior Ao lado que eu juntava Estava a Esquerda E você não pode inverter Essa ordem Então aqui eu sou obrigado a colocar a esquerda E aqui embaixo Opa Eu sou obrigado a colocar a direita Se eu quiser inverter a ordem Se eu quiser inverter a ordem Aí eu tenho que aplicar a comutativa Você não pode Pular uma etapa Na derivação aqui Se você pular uma etapa Deixar implícita Você errou Na derivação Não pode E além disso Eu estava esquecendo de falar É obrigatório que você coloque Essa explicação aqui Essa explicação É um memorial descritivo Do procedimento Que você Realizou Por exemplo Quando eu Na época em que eu Prestei o cursinho Eu estava no cursinho Para vestibular Havia aulas especiais Para quem ia prestar O ITA E o IMI E Naquele vestibular Existia a prova De desenho geométrico Então O candidato Precisava levar Transferidor Régua Compasso Esquadro Lápis Borracha E na prova Era aprovado Que ele fizesse Algum desenho ali Só que não bastava Que ele fizesse o desenho Ele tinha que fazer Elaborar Um memorial descritivo Explicando As propriedades Geométricas Que ele aplicou ali Na ordem correta Porque era justamente Aquele memorial descritivo Que o examinador Iria olhar Também vale Para uma Defesa Jurídica Então se você quer Elaborar Uma linha de defesa Ou uma linha de acusação Você tem que Descrever Todas as leis Nas quais Você Se baseou Isso também Vale Por exemplo Para um Manual técnico Que descreve Algum Procedimento Como ligar Uma máquina Como verificar A vazão Em um Vaso Comunicante Em um Duto Por exemplo Então você tem ali Um memorial descritivo Que mostra Passo a passo Qual é o procedimento Que deve ser tomado Então aqui também Na derivação Do cálculo Centencial Na minimização Algébrica Você é obrigado A colocar A descrição Ali Das propriedades Que você usou Aqui A primeira Aqui Isso daqui Não é uma propriedade Aqui eu estou apenas Dizendo que partiu Da forma canônica Então isso daqui Essa primeira aqui Não é necessária Porque isso daqui Não é propriedade E veja Aqui você coloca O nome da propriedade Na linha Que apresenta O resultado Da aplicação Dessa propriedade Não na linha De cima É na linha Que contém O resultado Da aplicação Da propriedade Descrita aqui No memorial Vamos aqui Agora para o Exemplo 3 São os maxtermos 1 e 3 Vejamos aqui Pronto O que aconteceu Aqui pessoal Aqui ficou pior Porque olha só Eu coloquei aqui Os dois Maxtermos Porém A parte que muda Está no meio E se está no meio Eu não posso Aplicar a propriedade Distributiva Diretamente Então eu preciso Fazer aqui Usar a comutativa E aí Você escolhe Para que lado Você quer mandar A parte do meio Para a esquerda Ou para a direita Você escolhe Aqui Eu mandei A parte variável Para a esquerda E eu mandei A parte fixa Para a direita Mas isso daqui Mas isso daqui É irrelevante Você escolhe E aí Com base Na escolha Que você fez Você aplica Distributiva Então aqui Eu agrupei O B e B Barra Aí ele desaparece Fica só o C Mais a barra Que é o que está aqui Vamos para o exemplo De número 4 Então agora eu tenho 4 min termos Baques termos 1, 3, 4, 5 E aí pessoal O que acontece aqui Eu tenho 2 implicantes Primos essenciais Aqui Olha que interessante Pessoal Se você já fez A derivação No mesmo documento E é o caso aqui Então Essas duas derivações Estão disponíveis No documento Aqui Então você não precisa repetir Basta fazer referência Então aqui Eu faço uma referência Ao exemplo Aqui não é exemplos não Aqui é exemplo Ao exemplo 3 E ao exemplo 1 Então agora Isso daqui Se torna uma propriedade Que eu Que eu comprovei Ali em cima Mas é importante Que esteja No mesmo documento Não pode estar Em um ou outro documento Então se já foi demonstrado Então eu lanço Uma um desses dois exemplos Então O meu D aqui É o próprio IP1 Vezes o IP2 E pronto Está aqui Já foi demonstrado Anteriormente Agora Se essas demonstrações Não tivessem sido feitas Aqui Então nós teríamos Que fazer aqui Na mão Vejamos aqui Então aqui eu tenho Os quatro Os quatro Max termos E vale a pena Observar um detalhe Aqui Quando é assim Quando os Os IPs Não interagem Você pode fazer Análise totalmente Separada Você pode Fazer uma derivação Para o primeiro implicante E outra derivação Para o segundo implicante Você pode fazer Separado Agora Quando os IPs Se sobrepõem Aí não é possível Mais fazer isso Vamos lá Então aqui Estão os quatro Implicantes O que aconteceu Aqui pessoal A gente vai ter que ver Aqui A parte que repete E a parte Que é diferente Aqui É o que facilitou Porque Na contagem normal Aqui dos implicantes Dos Max termos Eles já saem Na ordem Correta Aqui Porque se fosse Na vertical Aí poderia ser Um pouco mais difícil Mas quando Na horizontal Assim fica mais fácil Então porque Aqui ele já veio Na ordem correta Então aqui Eu formo O primeiro par O primeiro par Ele tem o C E o A Barra em comum E o B Muda Só que o B Está no meio Então eu tenho que Colocar o B Para fora Ou para a direita Ou para a esquerda Já no segundo par Não Está tudo ok A parte que muda É o A E ele já está Na lateral Então eu aplico A comutativa Apenas o primeiro par Depois disso Aí eu aplico A distributiva Elemento inverso Elemento neutro Como nós vimos Nos exemplos anteriores Pronto Você vai perceber Que ao fazer Vários exercícios Que realmente Existe um padrão Aqui De resolução E acaba não saindo disso Isso porque Pessoal Nós estamos aqui Apenas fazendo derivação A partir Da forma canônica Mas existem Derivações Que são bem mais difíceis Que é você Partir de uma forma Minimizada Para uma outra Forma minimizada Por exemplo Aí é bem mais Trabalhoso Mas isso daí Não é assunto Para o nosso curso Aqui Vamos lá Exemplo 5 Aqui eu tenho O caso da superposição Aqui E vejamos Aqui também Eu poderia Usar os exemplos Anteriores Como referência Então me referindo Ao que eu já fiz Eu já poderia Pôr direto Mas se eu não tiver Referência Então eu tenho Que colocar aqui Os meus Três Max Termos Quando é assim Quando você tem Três Max Termos Então você sabe Que você Não vai poder juntar Todos eles E aqui pessoal Nós temos uma coisa Muito boa Que vai nos ajudar Aqui É porque você já Tem o mapa de Carnot Então o mapa de Carnot Ele já te mostra O caminho das índias Aqui A rota Para você chegar No final Você já sabe Qual é o resultado Então Os implicantes Primos essenciais Já vão dizer Para você Qual é A transformação Que você vai ter Que fazer aqui Na derivação E olha só pessoal Aqui Esta célula De número 5 Ela Ela Participa Dos dois pares Então na verdade Ela É Está aqui Em duplicata Ela está aqui Em dobro Então nós temos Que explicitá-la Então a célula De número 5 Que é essa daqui Eu tenho que duplicar Como é que eu duplico ela Eu duplico Aplicando A propriedade Do elemento idêntico Na sua forma inversa Pronto Dupliquei aqui E aqui temos Um cuidado Que é o seguinte No contexto Da matemática Você só pode Duplicar Pelo elemento idêntico Você não pode Triplicar Nem quadruplicar Etc Mas para nós Aqui que somos Engenheiros Para nós Está valendo Então você pode Se precisar Você pode triplicar Por meio de uma única aplicação Da propriedade Do elemento idêntico Agora que eu fiz Essa duplicação Eu tenho que Juntar Formar os pares Então eu aplico A comutativa Então este Max termo Vem para cá E este outro Max termo Vem para cá Eu permutei os dois Pronto Eles já estão lado a lado Agora é Residindo de bolo Aplica o distributivo Elemento inverso E elemento neutro Pronto Está aqui Veja que aqui Nós usamos Esse colchete Aqui Para distinguir Dos parênteses Não é obrigatório Você pode usar Somente parênteses E está tudo certo Mas as vezes Fica difícil de enxergar Então o recurso Dos colchetes Vai ajudar bastante Se você tem Canetas coloridas Por exemplo Também Usar Cores diferentes Vai também Te ajudar bastante A entender Porque um erro Muito comum É você omitir Algum fechamento De parênteses Por exemplo Vamos lá Vamos seguir adiante Vamos para o exemplo Do número 6 Porque já deu 37 minutos Olha A aula está ficando Muito longa Vamos lá Aqui pessoal Eu tenho A célula 5 Aqui Que era usada Triplamente Aqui Então eu vou ter Que triplicá-la Então vamos lá Vejamos Aqui fica uma dica Também para quem É iniciante A câmera A câmera Acho que não vai pegar Aqui Mas na apostila Que você vai baixar Dá para ver Que eu coloquei Um índice 1 2 3 Aqui Aqui eu coloquei Na verdade O número Decimal Então aqui é 0, 0, 0 Perdão É 0, 0, 1 Então aqui é 1 Aqui é 1, 0, 0 Então aqui é 4 Aqui é 1, 0, 1 Então aqui é 5 O índice Aqui é 1, 1 Então o índice É 7 Aí Como não coube Na linha Aqui eu tive que Fazer uma quebra De linha Então eu coloco Aqui a legenda Aqui ó Na forma intercalada Aqui ó Para ajudar a entender Para facilitar a compreensão Aqui eu apliquei O elemento idêntico Porque eu vou Triplicar Esta célula De número 5 Então vamos ver Aqui Opa Socorro O que aconteceu aqui? Realmente O negócio aqui Não ajuda a gente Em nada Acho que dá Para tirar mais um Ali pronto Oi é Por que ele não está indo Pessoal? Então aqui ó O termo 5 aqui ó Foi Triplicado 1, 2, 3 Para nós Que somos engenheiros Isso é permitido Mas Para os matemáticos Não Então se você for fazer Um trabalho acadêmico Com rigor matemático Você não poderia usar Isso daqui Vamos lá Agora aqui O que eu fiz aqui? O elemento idêntico Ah não Perdão O elemento idêntico aqui Foi o que eu usei Para formar isso daqui Agora aqui Eu vou usar A comutativa Por que eu usei a comutativa Marra direita E pronto E pronto Aí é aquela sequência tradicional Distributivo Elemento inverso E elemento neutro Pronto Está resolvido Agora aqui Um detalhe que é importante É que nesses exemplos Nós partimos Aqui do mapa de Carnot Então isso daqui Termos Aí você constrói A tabela O mapa de Carnot Você faz A minimização Por mapa de Carnot E aí então Com base nisso Seguindo essa trajetória Você faz a Minimização Algébrica Poderia ir direto Na minimização algébrica Direto da lista de termos? Sim poderia Mas é muito mais difícil Porque você não sabe Onde você vai chegar Vamos lá Acho que agora acabou Ou tem mais? Ah sim Tem aqui Exemplo 7 Aqui nós temos um par Mas agora Aqui são 4 variáveis Pessoal Não muda nada É a mesma coisa Você coloca aqui A parte que muda Em um dos cantos Usando a comutativa Aí você segue Distributivo Elemento inverso Elemento neutro Então não muda nada Se são 3 variáveis 4 variáveis Ou 5 variáveis É sempre a mesma coisa Vamos ver aqui Exemplo 8 Aqui é um caso De análise de uns É a primeira vez Que te vê aqui Um de uns Mas é a mesma coisa Eu tenho dois pares aqui Quando os dois pares São disjuntos Aqui ó Eles não interferem no outro Então fica bem fácil Aqui ó São duas análises Totalmente separadas Aqui Você poderia Fazer uma linha Divisória Aqui ó E pronto Vejamos aqui Ah Tá aqui pessoal Aqui ó Eu fiz as duas análises Separadas Porque os Implicantes primos Essenciais Não interagem Entre si Pronto Tá aqui Vamos ver aqui Exemplo 9 Agora eles interagem Então pessoal Como eles interagem Aí não dá pra separar Então eu vou Duplicar O elemento que está em comum Que seria esse daqui E pronto É exatamente aquilo que nós fizemos Aqui no outro exemplo De três entradas lá É exatamente a mesma coisa Então acaba ficando até repetitivo Pessoal Ficando monótono Agora se eu quiser fazer A análise separada Eu posso fazer Mas desde que eu faça A separação Então eu partiria Desta etapa Aqui ó A partir dessa etapa Aqui Aí eu posso então Fazer a análise separada Vamos ver aqui Ah aqui Olha só Aqui eu partir Da lista de termos Também Partindo da lista de termos Dá pra Fazer a análise separada Então O implicante 1 Aqui ó Eu já Tinha feito No exemplo 8 Agora o segundo implicante Eu faço aqui E aí eu junto aqui Pronto Vamos lá Exemplo de número 10 Aqui é uma quadra Pessoal A quadra É a mesma coisa Só que agora Ela é feita Em duas etapas É apenas Duplamente Mais trabalhosa Mas não tem Nenhuma Nenhuma novidade É É É o mesmo Raciocínio E como é que você Tem que pensar Primeiro você Tem que Porque você tem que Lembrar o seguinte Você não pode Já resolver A quadra Direto Você só sabe Resolver a par Porque o teorema Da adjacência Só serve Para os pares Não serve Para as quadras Então você Converte a quadra Em pares E depois E depois você Você converte Os pares Primeiro você Tem que Analisar A quadra Como sendo Dois pares E depois você Analisa os pares Como sendo Duas células Transicionadas Então foi O que nós Fizemos aqui Vamos ver O que aconteceu Aqui pessoal Então aqui Eu tenho Os quatro Mintermos Estão aqui E aqui Eu aplico A comutativa Para deixar A variável Diferente Ou a esquerda Ou a direita Aqui eu fiz O agrupamento Das variáveis Que mudaram E aqui É aquela parte clássica Distributiva Elemento inverso E elemento neutro Pronto Então aqui Agora Eu tenho Os dois pares Agora Eu vou juntar Os dois pares Aplico A comutativa Para deixar Do lado A parte Que muda Aqui eu Agrupo A parte Que muda E pronto Aplico a sequência Do teorema Da adjacência E sobrou Que é O D Barra Vezes A Então você Faz em duas etapas Se fosse Um octeto Eu teria Que fazer Em três etapas Vamos seguir Aqui Exemplo 11 Vamos rápido Que eu quero Terminar Essa aula Já deu 46 minutos Olha só Pessoal Aqui eu tenho Sete Min termos Se eu Pegasse A expressão Opa O que aconteceu Aqui Pegou Aqui Um 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 Asterisco Aqui O que aconteceu Aqui Não entendi Vamos ajeitar Aqui Ctrl V E Ctrl V Olha só Eu não sei Se vocês estão Enxergando Eu tenho Eu tenho Ipe Verde E o Ipe Azul Então eu marquei Aqui em verde E em azul O que é de cada um Deles Ali E esse aqui Que está em preto Esse daqui É aquele Numerozinho ali Que está É na intersecção Entre esses dois Ips Vamos colocar aqui Na cor preta Aí o que eu faço Aqui é duplicar Esse aqui está na cor preta Então eu faço uma cópia Uma cópia azul E uma cópia verde Aí eu aplico a comutativa Juntando aqui as parcelas verdes As parcelas azuis E pronto Aí é seguir aquele roteiro Como no exercício Como no exemplo anterior Agora Se você não tivesse uma cópia de Carnot Tivesse só isso daqui Aí seria um pouco mais difícil Porque você teria que enxergar O que estaria acontecendo Vamos ver aqui Acho que já acabou Pronto Vamos terminar logo essa aula Porque já deu aí bastante tempo Então esse negócio De derivação De cálculo setencial Minimização algébrica É algo que você só aprende Treinando muito Porque depois de ter feito Vários e vários exercícios Fica automático Você percebe que É uma receitinha de bolo Que nunca sai desse molde Então o negócio É você pegar a ideia da coisa O espírito que está aí Aí depois fica Um trabalho mecânico Um trabalho puramente braçal Até a próxima aula Amos alunos Tchau